Sabe pra onde nós vamos agora? Lá pro encontrão de violeiros que aconteceu no dia 13 de outubro em comemoração ao quarto ano de prosa, café e viola pra você que esteve lá, vai poder conferir os frests aí, novamente de algumas duplas que passaram por lá pra você que não teve como estar lá com a gente, vai poder conferir isso a partir de agora, vamos pra lá? Pai e filho cantam bonito e vem cantar aqui pra gente prazer de receber Celso Lemos e Celci Chega pra cá Caetano Herbe Paraíso como tem a mala amarela tem a pipa amarela também, viu? Beleza? Então vamos mandar lá pra vocês Eu moro pra cá do rio meu bem do lado de lá Se for pra medir distância Nem quinhentos metros dá Nossas famílias brigaram querendo nos separar Sonhando com seus carinhos Eu arrumei o jeitinho pra gente pra gente continuar Marcamos nossos encontros Por uma pipa amarela E quando A minha pipa amarela A minha pipa amarela A minha pipa amarela invento que nos valeu A minha pipa amarela Entre as outras que subiram O meu gesto A minha pipa amarela A minha pipa amarela E quando A minha pipa amarela 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 Dela que vem Os nossos pais não descobrem Ninguém entrega a ninguém Já que ninguém nos percebe O nosso amor prossegue Na doce brisa do além Valeu, obrigado, fica com Deus Até a próxima se Deus quiser, viu gente? Valeu, obrigado Obrigado, gente Até mais